Amém. 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 Obrigado. 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 Amém. Obrigado. 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Amém. 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 O que você quer dizer é que você quer dizer, O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?